Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e cara, é com o maior prazer que eu anuncio aí o primeiro vídeo de Black Ops 2 do canal, mano, é isso aí, velho, tô trazendo aí um gameplay do Black Ops 2 no mapa aí, eu não, mano, qual é o nome desse mapa? Mano, é um dos mapas que eu gostei, tá ligado? Eu gostei muito, é Nuktal, mano, eu acho que é um negócio assim, Nuktal, só sei que é uma coisa 2025, mano, eu acho que é Nuktal 2025 Rapaziada, eu gostei muito desse jogo, eu sempre quis, sempre tive um sonho de trazer esse jogo pro canal, mas eu tinha medo de comprar ele e se arrepender, tá ligado? É, no começo, eu, ah mano, eu não vou conseguir jogar esse negócio não, porque sei lá, velho, eu estranhei muito, é muito diferente de Crossfire, eu estranhei muito Sorte que eu peguei uns colegas meus aí, me deram umas dicas, o Nathan Emanuel, o Bruno, que é um dos meus inscritos aí, eles me ajudaram, mano, aí me deram umas dicas Nessa partida mesmo que vocês estão vendo, mano, eu tava jogando, tava compartilhando tela com o Nathan Emanuel, mano, ele tava me dando os toques, me dando as dicas, tá ligado? Porque eu sou um cara, eu sou, pronto, essa partida aí, eu acho que foi, no primeiro ou foi logo no segundo dia que eu comprei o jogo, mano Eu tô bem no bão mesmo, tá ligado? Eu tô bem não, ainda sou, eu ainda tô bem no B.O. Eu, cara, tem coisa que eu não percebo, tipo, movimentação, eu sou bem lerdo, eu não presto muita atenção no mapa É, isso, mano, eu vi que isso no B.O. é muito importante, tá ligado? Quando você pega principalmente os, os, pega aqueles negócios de WayV, esses bagulhos É pra quem não sabe, mano, o WayV é tipo, vocês podem ver ali no, no mapa, tá vendo o pontinho vermelho? Quando dá o WayV, cara, o WayV é como se fosse um radar e ele mostra todas as posições dos inimigos, tá ligado? Agora só que não mostra em tempo real E, cara, muitas vezes os caras soltavam lá o WayV, ficavam mostrando, os caras estavam e eu nem, e eu nem aí, tá ligado? Eu não sabia nem ponto de ir, não prestava atenção no mapa É, outra coisa, mano, que eu também, é, estranhei muito É porque, pra quem não sabe, no Black Ops 2, o respawn, mano, muda de lado Tipo, no CF, cada um, cada equipe tem a sua base, tá ligado? No, no Black Ops 2, não é assim, mano É, tipo, cada um começa em uma base Aí, tipo, se minha equipe invadir a sua base, o respawn troca Eu acho que é assim, tá ligado? Aí, tipo, a base da equipe que eu invadi, vai ir pra minha base E a minha base vai pra outra equipe Eu não sei se vocês entenderam, mano Mas é tipo isso É, rapaziada, não sei se vocês estiverem percebendo que minha voz tá estranha, sei lá É porque eu tô gripado É, mas, mano, falando sobre o jogo aí Eu tô com essa arma aí, a MP7 Que foi, é, como eu já falei Esses dois, os dois caras que estavam jogando comigo aí Me deram umas dicas, tá ligado? Eu coloquei essa arma aí É, e eu queria que vocês, sei lá, mano Me dessem algumas dicas de série Sei lá, pra fazer série com Com, de Black Ops, alguma série aí É, o Natal Emanuel, ele já me deu algumas dicas de Tipo, uma série de pegar camuflagem, tá ligado? Mas, sei lá, mano Se vocês, tu que manja de BO2 aí Deixa tua dica aí É, mano Se você quiser deixar a dica até de jogabilidade É, de como De dicas, tá ligado? De como fazer um bag massa Porque, mano Eu não sei de nada desse jogo Sério, eu tô Tô vendo os vídeos Começando ver os vídeos Pra eu poder ver se eu Ver se eu consigo sair da merda, tá ligado? Eu tô sabendo, sério Eu tô boiando geral nesse jogo Mas, cara É um jogo que eu gostei muito Não tem nem o que se discutir Eu vou tá passando a trazer aí É, BO no canal Como eu No vídeo passado Foi um vídeo do CF Eu falei quando que eu ia trazer vídeo de BO De BO Eu vou trazer um vídeo de BO Todo sábado, mano Ou às 11 horas da manhã Ou às 6 da noite Isso aí já é garantido Todo sábado tem vídeo de Black Ops 2 E, mano Quando eu tô fazendo esse vídeo aqui Sem Facecam Porque, cara Isso aqui eu tô fazendo um pós-comentário Então não tem nem lógica Eu colocar Facecam Tá ligado? Mas, quando eu for fazer um comentário ao vivo Eu vou trazer um É, com Facecam Porque, mano Vocês vão ver minha cara Jogando esse jogo Eu fico gritando Fico parecendo um doente Jogando esse jogo Serão mesmo É, mano Foi esse aí o vídeo Eu sei que esse vídeo Não vai ter muita view Porque se trata de um jogo diferente Tá ligado? A galera nunca Sei lá O feedback O feedback nunca é tão bom Quanto o de CF Mas, cara Se você gostou Eu peço até aí Que deixa teu like Vai me ajudar muito Beleza? Se você puder compartilhar Esse vídeo no Facebook Eu agradeço mais ainda Se puder marcar um amigo teu aí Pra ele dar uma olhada Esse Nubo, mano Jogando aqui Meu amor Eu vou agradecer muito Beleza? É, se você gostou mais A ideia de assinar Se os seus favoritos E é isso aí, rapaziada Falou Fui E até mais Valeu! Tchau